Esta é a rua São Caetano, no bairro de Campo Grande. A rua começou a ser asfaltada no ano passado, mas as obras pararam e agora só restam buracos. Sr. Evaldo Elias mora aqui na rua Campo Grande. E como vocês convivem diariamente com essa situação? A situação agora está até um pouco melhor, porque a gente fez uma copinha aqui na rua com os moradores e colocamos aqui na rua uma faixa de seis caminhões de barro, né? Mesmo assim a situação está cheia de buraco, a rua cheia de buraco. A rua é a coisa pior que tem, você mesmo está vendo aí, como vocês estão filmando agora aqui, estão vendo que a rua está assim desde as eleições, né? Quando acabou as eleições de Jarbas, que passou para Roberto Magalhães, as obras não pararam, até hoje não resolveram mais nada aqui. A gente é que nós estamos cuidando aqui da rua. Carmen Lízia, do bairro de Campo Grande, para o Globo Cidade. Na rua Nova Descoberta, a areia e o lixo entupiram a canaleta que corta o córrego do Arcanjo. A água suja que desce de outro córrego do Eucalipto se acumula, exalando mau cheiro e tumultuando a vida dos moradores. Celso Oliveira é morador do córrego do Arcanjo e diz que este problema não começou hoje. Há quanto tempo a situação é essa? O tempo é mais de seis meses, rapaz, ninguém toma providência, está esse negócio, tem esse problema aí. Ninguém toma providência, ninguém liga para nada e a gente tem centro prejudicado, né? Morando aqui nessa rua Nova Descoberta, se sente prejudicado, né? Quando chove a situação piora? Quando chove a situação piora. Já procuraram prefeitura, alguém? Não, não. Não, ninguém aí ainda tomou a providência, não, desse negócio não. Se tomaram a providência aí, eu não estou sabendo, né? Obrigado. José Caminha de Nova Descoberta para o Globo Cidade.